Exército Militar Atosida Resin, Halo Exercício Lauain Hussi Caitehu, Suku Motavulun, Município Likiçá, Toou Uma Adatacitolo Dili. Comando Valentil Força Refesa Timor-Leste de Hussi Divisão Pessoal, Sexta-feira, Realiza Marça Lauain Hussi Arecaitehu, Município Likiçá, Notermina e Uma Adatacitolo Dili. Diretor Divisão Pessoal FFDL, Coronel Domingos da Câmara, Amico Hatetehu, Marçane, Nudar Plano Anual, Nubekada Tina, Comando Sempre Realiza, Rodeaça Físico e Mental Força Armada, Rodeaçor Qualquer Situação. Exército Militar Hussi, Componente, Unidade Sírana, Nubekada Tinha, Nubekada Tinha, Comando Sempre Realiza, Rodeaça Físico e Mental Força Armada, Rodeaçor Qualquer Situação. Diferentes Floris, Colambiental Domingos da Câmara, Rodeaça Físico e Mental Força Armada, Rodeaçor Qualquer Situação. O coronel Amico argumenta que o comando sempre realiza Marça Saudável cada lor em sexta-feira, o comando de vida militar na bela retta-moraz, comando de FFDT-Lmosso para militar feita no manecida, a cumprir-se com a ordem do comando, o comando de luta para o povo na nação timor-leste. Zuvinalda Silva, RTT-L. Media, social, siraceluk.